Neste fim de semana, a Defesa Civil de Tubarão realizou mais uma reunião de avaliação dos impactos da chuva no sul do estado. O grupo de ações coordenadas, formado por forças de segurança, prefeituras e empresas de serviços essenciais, falou sobre o que está sendo feito para diminuir os impactos na região. Até o momento é a questão de reestabelecimento dessas áreas que foram afetadas em virtude do grande volume de chuva que caíram nos últimos dias e um trabalho incansável das secretarias dos municípios de Capivari de Baixo e Tubarão. E o GRAC, o GRAC Regional, no apoio para montar as operacionalidades na ponta. O secretário de Estado da Casa Civil, Estêner Sorato, visitou a região e participou do encontro. O governador Jorginho Mello determinou que todas as forças do estado de Santa Catarina estivessem à disposição dos municípios, seja a Celesc, com a questão da energia, seja também o IMA, na questão do meio ambiente, as forças de segurança, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal. Aqui, inclusive, na questão da Polícia Penal, nós tivemos um problema que tivemos que evacuar o presídio e a penitenciária de Tubarão. Conseguimos fazer essa evacuação antes da ocorrência das cheias, Então, foi bastante favorável, sem tumultos, sem nenhuma fuga. Nós tivemos quatro municípios atingidos de forma mais grave aqui no sul de Santa Catarina, Lauro Miller, Orleães, Grão-Pará e Tubarão, mais especificamente, aqui na Murel. Trabalho de atenção, principalmente com aqueles que estão desabrigados. Assim que a gente teve os alertas da Defesa Civil, a previsão de precipitação na região de Tubarão, e que tem seus afluentes, Rio Brasso Norte, Rio Capivari e o próprio Rio Tubarão, a gente fez um plano de chamada de forma a deixar as equipes especializadas em busca e resgate em inundações e enchentes de prontidão no quartel. Então, a gente aciona essas equipes da Força Tarefa, a Força Tarefa 08, conta agora com quatro caminhonetes 4x4 e embarcações infláveis e também com motor. A Defesa Civil e as Prefeituras já conseguiram, em parte, cuidar da limpeza das vias e bueiros. Uma medida importante, já que uma nova leva de fortes chuvas está prevista para esta semana. Na quarta noite e quinta-feira. Então, a determinação do governador Jorginho Mello é que a gente desse todo o apoio necessário aos municípios para que eles se preparem para que esse evento que está previsto para quarta-feira à noite e quinta-feira possa ser mitigado o máximo possível. As águas baixaram, mas mesmo assim a gente tem que ser precavido porque ainda virá mais chuva para os próximos dias. Teremos também a questão de deslizamentos e além da limpeza das casas. E é importante salientar na questão da segurança das pessoas ao trabalhar nessa limpeza dessas casas. Contaminação, doenças de infecto contagiosas, a questão de serpentes e outros animais mais que poderão ser encontrados. Então, é importante salientar na questão da utilização de EPIs. Obrigado. 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 Obrigado.